Santos e São Paulo, neste domingo, seis e meia da tarde, na Vila Belmiro, se enfrentam. Mais uma decisão para o Santos, o Peixe, que está com 41 pontos, se vencer, fica cada vez mais perto de dar um tchauzinho ali para essa luta contra o rebaixamento. Então, hoje é dia de vencer, dar aquela secadinha nos adversários que estão abaixo da gente também. E será que o Soteudo joga? Essa é a principal dúvida do técnico Marcelo Fernandes, do torcedor Santista. Vamos falar sobre isso, com essa provável escalação do Peixe, provável escalação da equipe do São Paulo. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro e também quero o seu palpite. Então, já deixa aqui nos comentários quanto você acha que será esse clássico, tá certo? Partida que será transmitida pelo Premier FC. O Santos atualmente está na 13ª colocação, com 41 pontos e 11 vitórias. Eu sempre destaco o número de vitórias, porque é o primeiro critério de desempate, né? E esse Campeonato Brasileiro, esse critério de desempate de vitórias, e até mesmo nesse saldo de gols, vem sendo bem importante. O Santos tem a mesma pontuação que o Corinthians, que também joga ainda nesta rodada, neste domingo. Só que o Corinthians tem nove vitórias. Bahia, 37 pontos, assim como Vasco e Cruzeiro. Goiás tem 35, Curitiba 29. E o América, que já está rebaixado com 21 pontos. E aí, acima do Santos, tem o Internacional, que já jogou e foi derrotado pelo Palmeiras, 43 pontos. O Fortaleza também com 43 pontos, tá? Então, o Santos pode, inclusive, ganhar duas posições aí, dependendo dessa partida contra o Fortaleza, e, obviamente, do desempenho do Santos contra a equipe do São Paulo, tá? As partidas que acontecem, né? Já tivemos aqui o Curitiba vencendo o Cruzeiro, resultado importante para o Santos, né? Deixa ali o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Flamengo e Fluminense empataram, o Palmeiras ganhou do Inter, que é importante para a gente, porque aí o Santos pode passar o Internacional. Bragantino e Botafogo se enfrentam. Grêmio e Corinthians, jogo extremamente importante para o Santos também, né? Para tentar abrir uma vantagem de pontuação mesmo contra o Corinthians, não apenas essa questão de critério de desempate. Santos e São Paulo, que é o jogo mais importante para a gente. Vasco e América, assim, sendo bem honesta, tá? Eu acho que o favoritismo é do Vasco. Mas vai que o América queira aprontar, né? Seria interessante também. Atlético Mineiro e Goiás, tem que dar o galão, né? Para ajudar o Santos. Bahia e Atlético Paranaense. Cuiabá e Fortaleza, tá certo? Então, essas são as partidas aí para a gente ficar de olho. O Iabá tem ganhado Fortaleza para que a gente passe também a equipe do Fortaleza, tá certo? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho nesta rodada. É uma preocupação em relação à luta contra o rebaixamento e também já começar uma preocupação em relação à Sul-Americana. Porque o Santos precisa estar na Sul-Americana em 2024. Questão de grana, questão de calendário. Senão, o Santos só vai disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Porque não estará na Copa do Brasil do ano que vem. Tá certo? Então, esse é o panorama desta rodada. Vamos agora começar a falar dos desfalques do Santos pendurados, provável escalação das duas equipes. Mas antes, eu quero falar da 1xBet. Não tem ainda o seu cadastro na 1xBet? Então, calma. Link no primeiro comentário fixado. E aí, você vai utilizar o meu cupom NGLUZ para você fazer a sua primeira aposta e também ganhar 100% de bônus nesse seu primeiro depósito, tá certo? E aí, por exemplo, colocou R$100, vira R$200 e assim até o primeiro depósito sendo R$1.200, tá certo? E aí, a dica é, obviamente, a partida entre Santos e São Paulo. Então, a cotação para uma vitória do Santos está pagando 2,61. Um empate, 3,14. E uma vitória do São Paulo, 2,77. Então, pelas cotações, a gente observa que é um confronto equilibrado. Mais um certo favoritismo aí para o Santos, principalmente pela necessidade da vitória e também por jogar em casa. Então, vai lá na 1xBet, faz a sua fezinha com responsabilidade. Além do clássico, também tem outras partidas. Fique à vontade, tá certo? E usa o meu cupom NGLUZ para você ter vantagens lá na 1xBet. Bom, vamos então começar falando aqui desse Santos que tem dúvidas. A principal dúvida é em relação a joga ou não joga o Soteudo, joga ou não joga Lucas Lima ou joga o Nonato. Algumas dúvidas na cabecinha do Marcelo Fernandes. E uma coisa é bom a gente deixar claro, é que não houve um treinamento dos prováveis titulares, né? Entrando em campo, sendo aquele time esboçado para enfrentar o adversário. Por quê? O Santos optou, devido ao cansaço dos jogadores, a essa maratona de jogos, a ter treinos regenerativos. Então, desde que o Santos voltou de Goiânia, teve treinos mais leves para os titulares. Aí os reservas fizeram trabalho de finalização, passe, aquela coisa toda. Mas os reservas, os titulares, perdão, tiveram um treino mais regenerativo. Então, nem o Marcelo Fernandes ainda terminou de esboçar essa provável escalação. E o Soteudo está concentrado com o elenco do Santos. Conseguiu realizar algum trabalho de bola no gramado do CT Repelé, o que foi um ponto positivo. Porque quando o Soteudo tem diagnosticado esse probleminha na coxa, se imaginava que demoraria pelo menos umas duas semanas para ele voltar a treinar. Então, é uma boa notícia. O Soteudo vai seguir ao longo do dia realizando exames de CK para saber como está esse nível de estresse muscular, para saber se terá condições de ser titular ou pelo menos ir para o banco de reservas. Meu palpite, deve jogar alguns minutos. Vamos ver se começa entre os titulares. É como eu falei na live. Se o Soteudo tiver condições de jogar pelo menos 45 minutos, eu começaria com ele titular. Não tem. Tem condições de jogar menos. Então, deixa no banco de reservas. E se tiver uma necessidade, coloca o Soteudo. Se não tiver necessidade, se o Santos estiver jogando bem, ganhando, administrando bem, dá um descanso aí para o nosso camisa 10. Tá certo? Mas vamos aqui aos desfalques do Santos. a gente já passa para a provável escalação. Desfalques. Alisson, Sandri, Felipe, Jonathan, Alex, Lua Dias, Mezenga, João Basso e Alfredo Morelos. Esses são jogadores que não estão à disposição do técnico Marcelo Fernandes, que são certezas já. Pendurados, Gabriel Inocêncio, Joaquim Messias, Nonato e Júlio Furti. Lembrando que, depois desse confronto contra o São Paulo, o Santos enfrenta o Botafogo só no dia 26 de novembro. Então, teremos aí esse período de data FIFA. Vai ser importante para o Santos, principalmente, essa questão de recuperar os seus atletas. E aí, uma provável escalação do Santos, deixa eu colocar aqui para vocês, é a seguinte. João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima ou Nonato, é uma grande dúvida aí, Soteudo ou Maxi Silveira e Marcos Leonardo. É uma base aí da última escalação da equipe Santista. Vamos a alguns comentários. O Kevson vem deixando um pouco a desejar em relação à parte defensiva e, ofensivamente, o Kevson também vem errando quando ele chega à linha de fundo. Ou ele acelera a bola e acaba dando um tiro de meta para o adversário, ou ele acaba realizando um cruzamento que não acontece nada. Não sei se eu manteria o Kevson nesse time do Santos. Talvez um Gabriel Inocêncio? Não sei. É difícil a gente opinar porque o Gabriel Inocêncio jogou contra a equipe do Goiás, mas poucos minutos. Faz tempo que ele não vem entrando, então a gente não sabe o que esperar do Gabriel Inocêncio. Os treinamentos são fechados, então a gente não sabe se ele está treinando bem, treinando mal. Mas fica essa observação em relação ao Kevson. Sobre o meio-campo do Santos, pode ter aquela variação de um Tomás Rincón como um terceiro zagueiro, um terceiro homem ali, para começar a ajudar ali numa saída de bola e pode ter uma hora ali os quatro meio-campistas. Então pode alternar, um 3-5-2 para um 4-4-2, como aconteceu também contra a equipe do Goiás. Pode ser que isso aconteça. E um Rodrigo Fernandes, quando o Tomás Rincón sair dessa linha de três zagueiros, um Rodrigo Fernandes ficar segurando mais ali e o Rincón avançar um pouco mais. Pode ser que isso aconteça. A gente já viu isso acontecendo. Espero que o Jean Lucas recupere o bom futebol. Não vem jogando tão bem, mas é um jogador de extrema importância para o Santos, principalmente nessa questão ofensiva. tem que aparecer mais, tem que dar passes para os jogadores do Santos. Ele vem tentando finalizações que não estão assertivas, mas o Jean Lucas, o forte dele é o passe. Então ele encontra bem o companheiro. É isso que ele tem que tentar fazer. Lucas Lima ou Nonato é a dúvida. Eu acho que ele vai começar com o Nonato, porque o Nonato é um jogador mais dinâmico, um jogador que tem mais intensidade. Já o Lucas Lima está em outra rotação. Eu até brinquei ontem falando que o ideal seria a intensidade do Nonato, é um jogador mais dinâmico, com o passe do Lucas Lima. O passe do Lucas Lima me agrada mais do que o do Nonato. Mas, infelizmente, características distintas, jogadores distintos, pessoas diferentes. Vamos ver. E aí, quem sabe, um Lucas Lima no segundo tempo, com uma equipe do São Paulo mais cansada. Como ele entrou contra o Goiás, que eu achei que foi até bem. Igual o Mendoza, quando entrou contra o Goiás, achei que foi bem. O problema é quando certos jogadores começam entre os titulares. Ele não tem um desempenho parecido. E aí, Soteudo e Marcos Leonardo. Caso Soteudo jogue, eu imagino que ele vai ter essa liberdade. Provavelmente, fique mais pela esquerda. Mas ele sempre tem essa liberdade de cair para o meio, de cair pela direita. Lembrando que, se ele for escalado e ficar mais ali pelo lado esquerdo do campo, quem vai marcar ele deve ser o Rafinha. Rafinha é ir para cima. É ir para cima. Então, é isso que eu imagino. Se jogar o Maxi Silveira, é um jogador também que tem marcação, mas é uma característica completamente diferente do Soteudo. Espero que o nosso baixinho consiga, tenha condições de jogar aí como titular. E o provável time do São Paulo, Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda, Caio Paulista ou Wellington, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Rato, Luciano, Juan ou Erisson. Então, esse deve ser o time do São Paulo. Lembrando que o São Paulo também tem desfalques. Galopo, Caleri, Marcos Paulo, Nestor, Pato, Lucas, Rames Rodrigues, estão lesionados. Igor Vinícius, transição física. E Gabriel Neves está suspenso. Então, é esse o time do São Paulo. E vamos ver qual será a característica do jogo, né? Porque o São Paulo é um time que, com o Dorival Júnior, gosta de ficar mais com a bola. Será que o São Paulo que vai tentar propor jogo e o Santos vai jogar no contra-ataque, mesmo na Vila Belmiro? Porque a gente sempre fala isso, a gente bate sempre nessa tecla, que é um Santos que não sabe propor jogo, que é um Santos que depende muito do erro do adversário para conceder contra-ataque e o Santos ir para cima. Ainda mais com o Soteu. Aí seria o cenário perfeito. Mas vamos ver, né? Como o Santos vai jogar na Vila, talvez tente propor o jogo mais que a equipe do São Paulo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá certo? Conto com vocês aqui para a nossa live de aquecimento e também conto com vocês depois do nosso jogo, a live pós-jogo. Tá certo? Me fala aqui nos comentários o seu palpite e vai lá fazer o seu cadastro na 1xbet usando o meu cupom NGLUZ. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo, até uma próxima live. Fui e vai para cima deles. Fui e vai para cima deles.